Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Testando 1, 2, 3. Eu me chamo Marcele e hoje vim trazer mais uma novidade pra vocês. Trouxe uma barra de chocolate. Confesso que eu nunca experimentei essa barra chamada Milka. Você já conhece essa barra? Comenta aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Só vim compartilhar com vocês essa surpresa. Tô vendo aqui a vaquinha, embalagem roxa. Deixa eu ver de onde é essa barra de chocolate. Fabricado na Alemanha por Mondelez. Só que importado, né? Para o Brasil, lá em São Paulo, Sorocaba. Gente, há muito tempo eu tava de olho nessa barrinha específica, né? Que parece que tem um pedaço de biscoito. E vim compartilhar com vocês e dizer se realmente é gostoso, como ele é. Vou abrir aqui. Uh, que gracinha! Olha isso, gente. Olha isso. Não, não, não. Olha isso. São pedaços de biscoito de um lado e do outro. Gente, é biscoito de verdade. Não é só um desenho, não. É um chocolate e pedaços de verdade. Estão vendo aqui? Que fofo. Minha primeira experiência com uma barra totalmente diferente. Vou experimentar e dizer pra vocês se realmente é gostoso. Só que antes, deixa eu ler aqui. Vamos lá. Alpen Milk Chocolate. Não vem muita informação aqui. Deixa eu ver se atrás tem alguma informação. Chocolate ao leite dos Alpes com biscoito. Somente isso. Vou experimentar. Quebrar um pedaço. Na semana passada eu havia mostrado chocolate essa semana novamente, né? Daqui a pouco tá virando uma Ana Maria Braga fazendo receitas, mostrando comida. Meu Deus do céu. Vamos lá. Comer primeiro esse pedacinho aqui. Vamos lá. Testando. Um, dois, três. Ó. Ó. Que delícia. Gente. Que delícia. E dá até pra soltar o biscoito, eu acho. Falei? Ha! Biscoito de verdade, tá? Hum. Como é colado o biscoitinho. Gente, esse chocolate, sem brincadeira, é sensacional. Com esse biscoitinho bastante crocrante, ele não perde, né? Não fica aquele biscoito mole, fica bastante crocrante. Lembra um pouco aquele biscoito do passatempo, aquela da vaquinha. O gosto é um pouco parecido. Claro, formato não, mas o gosto é. Mas, gente, esse biscoito e esse chocolate... Ai, Deus do céu. Hum, hum. Cara, uma delícia. Pra mim, esse é chocolate de rico, né? Vocês sabem, né? Primeira vez que eu como. Olha o tempão. Primeira vez que eu provo. Nunca tinha provado de nenhum outro sabor. Então, a minha primeira experiência foi justamente como esse. Tô com a mão toda cagada aqui. Gente, aprovadíssimo. Gostei bastante. Eu tô falando assim porque eu ainda tô mastigando. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já conhecia tanto o chocolate da marca Milka quanto esse sabor em específico. Comenta aqui embaixo. Vou deixar o link também pra que vocês possam estar comprando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês num próximo vídeo do canal testando um, dois, três. Ah! Tchau! 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 Tchau!